Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, mais um dia aqui, estamos com uma EcoSport e é o primeiro serviço que a gente vai fazer de teto e coluna na EcoSport galera. Tá vindo agora umas versões, acho que é Freestyle 2019, 2020, que ela vem com teto preto, tá? Ela vem daqui pra cima, com teto Black Piano, aqui vem preto, teto, essas coluninhas de porta, tudo, e ela acaba aqui, ó. Tá? Eu não sei o modelo certinho, mas eu acho que é Freestyle. Essa aqui não é, não é, então ela não vem com teto preto e a gente vai fazer. Tá? É a primeira Eco, né? Que a gente tá fazendo desse estilo. Eu já vi na rua, fica legal pra caramba. Fica bem mais moderno, né? Diferente, porque as colunas dela são bem agressivas, né? Aí você coloca preto, ela fica mais baixinha o teto, dá essa impressão. O teto vai dar uma mão de obrinha? Mão de obrinha é foda. Por quê? É, os vincos aqui é bem parecido, deixa eu subir aqui, é bem parecido com a Jeep Compass, que é um pouquinho alto, tá vendo? Tá entre o Compass e a Creta, vai. Não é nem tão alto, nem tão baixo. E tem aquela quebra ali, ó. Não sei por que que tem isso, cara. Não sei se tem alguma versão que tem teto solar, né? Por isso que tem essa parada do vinco aqui. Mas, vamos ver. Eu vou tirar o rack. O rack eu já tirei, teve uma do amigo nosso que eu fiz o teto de fibra de carbono, a gente tirou, coloquei uma capa. Isso aqui tudo é uma capa, depois tem parafuso. E vou ver como que tira a antena. A antena eu não lembro como que foi que a gente tirou. Mas é isso aí. O teto eu vou fazer molhado, material oracal 651, material alemão. E depois a gente parte pro resto aqui, vou fazer a seco. Tá? Fazer a coluna aqui. Essa parte do aerofólio, talvez eu faça uma emenda aqui, ó. Pra facilitar. Tá? Mas é isso aí. Então, já deixa o joinha aí. Deixa o comentário, que é o primeiro que a gente tá fazendo. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E acompanha a gente no Instagram e no Facebook. Vai tá aí na tela aí, vai tá tudo na descrição do vídeo. Que lá a gente tá postando sempre o nosso dia aqui, né? Fechou? Então é isso aí. Valeu. Segue o vídeo. Tchau. 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 Pegando o material sem esticar, senão depois tem perigo de soltar. Aí, chegou aqui, essa parte aqui, beleza. É igual a do Jeep Compass. Só que chegou aqui, ele para e começa de novo. Aí, mano do céu. Não pode reclamar, mas... Vou falar pra você, hein. Deu muita mão de obra, cara. Agora já é quase meio dia. Comecei em nove horas. Olha o trampo. Ainda falta os cantinhos, né. Vou deixar secar melhor pra jogar dentro da borracha aqui. Mas ficou top também, né. Quase que eu desisti, assim. Quase que eu ranquei em tudo e comecei indo de novo. Porque foi tenso. Ainda mais sozinho, cara. Você puxa o lado de cá pra espatular no meio. Aí descola canto de lá. Aí você vai lá, descola aqui. Caraca. Mas é isso aí. Deu certo. Agora eu vou fazer a limpeza lateral. Fazer essa limpeza lateral toda aqui. Vou fazer primeiro a coluna. Tá? Isso aqui eu vou fazer separado. Porque tem que baixar os vidros aqui. Baixar, tirar a borracha do vidro. E é isso aí. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Então segue aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto